Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliadricrochês. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês a minha produção de hoje, né? Segunda-feira. É... Que eu produzi, né? De manhã e à tarde. Eu tô parando agora, vai dar 5 horas, são 15 pra 5. E eu vou tá mostrando pra vocês o que eu consegui produzir hoje, né? Eu produzi esse tapete de corujinha, só que essa base aqui, essa base aqui dela e esse verde, eu fiz ontem à tarde, depois que eu cheguei na feira. Que eu exponho meus trabalhos na feira, juntamente com uma amiga minha, a Diva Artes. Ela tem que andar aqui no ateliê, no YouTube, tá? Diva Artes Crochê. A gente expõe os trabalhos e essa base aqui eu fiz ontem, depois que eu cheguei. Hoje eu fiz essa carinha, né? Da corujinha. A cliente escolheu o olhinho dessa forma. Aqui eu fiz a bolinha, né? Preta, com 12 pontos altos. E fui fazendo os aumentos com esse amarelo mesclado. Depois eu passei o preto, fiz a... Igual a ensina lá na aula, ó. Assisti a aula da carinha da Isabela Fernanda. E ficou assim. E também fiz hoje, essa capa de vidro. Finalizei a minha corujinha, né? E já passei pra essa capa de vidro também. E ficou assim. Colei minhas florzinhas. E ficou assim. Perdão, gente. Tive que pausar o vídeo que me deu uma crise de tosse. Pausei aqui o vídeo pra ir tomar uma água. Aí eu fiz aqui, né? Medi aqui a base final aqui do meu vídeo, né? E eu fui intercalando. Já fiz, essa é a terceira capa que eu faço. Aí a cliente viu, né? Das que eu tinha feito e pediu pra fazer uma pra ela também. Coloquei pérola aqui no final da correntinha. Aqui eu usei o Duna pra fazer as aplicações. Eu fiz isso, finalizei nessas duas peças que são encomendas. Essa coruja e fiz essa aqui que é na minha que é encomenda. E fiz dois, dois caseados em um pano. Fiz um rosa e um amarelo. Olha, gente, a minha bagunça aqui. Eu deixo tudo assim. Pra mim, um tempinho eu faço um caseado. Mas hoje eu fiz caseado em dois. Já separei aqui, ó, o material. Tá tudo separadinho. Pra fazer. E esse aqui eu comecei outra encomenda também. Que esse aqui vai ser um tapete personalizado com o nome, né? Que o cliente pediu. Aí eu vou tá finalizando pra ele pra mostrar pra vocês no vídeo. E aí, o que vocês acharam da minha produção de hoje? Foi essas aqui. Agora, né, eu vou parar, vou cuidar da casa, fazer janta. E à noite eu quero fazer umas flores pra minha próxima encomenda. Gente, eu sou desse jeito. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu misturo minha mesa e fica uma bagunça. Mas aí sai, né? Eu tenho também uns barradinhos de pano de prato que eu finalizei, né? Finalizei eles no sábado. No sábado de manhã. Mas eu vou tá gravando o vídeo. Não. Vou mostrar logo pra vocês. Vou dar a pausa aqui no vídeo. Pra arrumar eles aqui na minha mesa. Tá aqui, pessoal? Foi esse kit semaninha que eu fiz. Lembrando que a primeira parte que eu mostrei foi a produção de hoje. Segunda-feira. Tá? Dia 11 de abril de 2022. E esses aqui eu finalizei no sábado de manhã. Tá? Eu ia gravar um vídeo sozinho pra eles. Mas resolvi gravar ali aqui logo pra vocês, né? Pra vocês verem. Olha que lindo que ficou. Aqui, né? Como tem vermelho e amarelinho. Aí eu fiz esse... Essa combinação. De amarelo com vermelho. E esse aqui, ó. É verdinho, né? Eu não achei o mesmo tom. Aí eu coloquei esse aqui, ó. Aí eu coloquei esse roxinho aqui pra combinar com essa berinjela. Aí aqui tem essa vaquinha. Aí eu fiz aqui, ó. Esse azul. E com esse rosinha. Aí tem esse aqui também, ó. Que é preto. Aí eu coloquei um laranjadinho por causa do casco da tartaruga e das florzinhas. E ficou assim. Aí tem esse aqui, ó. Azul também. Aí eu coloquei azul com rosa. E esse aqui, rosa com amarelo. E esse aqui, roxinho. Lilás, né? Lilás com esse amarelinho. Eu fiquei apaixonada nesse pano. Aí sempre eu faço assim, de kit semaninha, sabe? De sete, de cinco. Mas se a cliente querer separar também, comprando de uma, a gente vende também, né? Não pode perder venda. E foi essa, gente. Minha produçãozinha. O que que vocês acharam aí? Deixa aí no comentário o que vocês acharam desse biquinho. Foi essa. Minha produção. Não reparem a bagunça. Crocheteira é assim mesmo, sabe? Mas o importante é produzir. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha produção. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.